Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro, filmes e contos. O conto de hoje teve sua origem em Catende, na Zona da Mata, no interior de Pernambuco. Então, antes de começar o conto, peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o like, compartilhe este vídeo e marque seus amigos e familiares. Me acompanhe também nas redes sociais. Esta história assusta até hoje os moradores de Catende, na Zona da Mata, em Pernambuco. O conto diz que a mulher da sombrinha é loira, muito bonita e usa um belo vestido branco. A mesma costumava aparecer para diversos operários de uma fábrica que funcionava na cidade, isso na década de 40. Ela costumava seduzir estes trabalhadores que geralmente caíam nas suas graças, isso sempre pelo horário da noite. Já pela manhã, estes trabalhadores que se deixavam envolver-se com ela, costumavam acordar no cemitério da cidade, sem lembrar da noite anterior e sem a mulher ao lado, claro. Ela também costumava obsediar os homens que não davam muita trela para ela, fazendo assim com que eles fossem infelizes por muito tempo. Até os dias de hoje, encontra-se relatos em Catende sobre a sua aparição. Ninguém sabe ao certo a origem desta moça, quem era ela, por que ela costuma fazer isso. Os rumores é que ela deve ter sofrido muito em vida, para que até os dias de hoje, ela ainda não tenha encontrado a paz. Você já havia ouvido falar neste conto? Sinistro e assustador, não é? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixa o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas! Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho